E aí amigos do Rio Malframix, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a doutora Andréia Buedo e com a Ana Portela da Envida pra falar sobre prevenção, sobre saúde, sobre Outubro Rosa e tem novidade pra quem é aí associado ao plano Envida, Ana. É um momento especial pras nossas mulheres. Isso mesmo, Douglas. Então, o Outubro Rosa vem aí pra trazer, pras mulheres fazerem mais um cuidado, né? E a Envida veio patrocinando esse cuidado aqui juntamente com a Clínica Envida, né? Então, as nossas associadas, que são titulares e os seus dependentes, né? Os seus dependentes podem estar utilizando a nossa clínica agora no mês de outubro e fazendo o preventivo gratuito, que a Envida vai estar custeando, no caso, esse valor. E aí também o Ultrassom ginecológico também vai ter um super desconto aí pra quem é associada e pra quem é dependente. Ana, pra quem quer mais informação, até acesso a esses benefícios, o que deve fazer? Pode entrar em contato pelo nosso 0800-643-1234 ou também pode entrar em contato aqui direto com a Clínica Envida. Tá certo. O telefone da Clínica Envida e o 0800-1-Vida tá na descrição do vídeo pra você aproveitar, fazer aí a sua reserva, não deixar pra depois, né, Ana? E aproveitar pra conversar com a doutora Andréia, que é especialista no assunto, conversa com as mulheres, tá no dia a dia. Doutora, quais são as prevenções que não deve ser... Não é só no outubro, mas o ano todo, mas agora tem uma intensidade um pouco maior. Exatamente. Então, eu sou a doutora Andréia, ginecologista, trabalho aqui na Clínica Envida mais de quatro anos. Nesse período, eu observo que as mulheres, principalmente durante outubro, elas têm um cuidado, um olhar diferenciado, não só com a sua saúde, mas também das mulheres ao seu redor. O que que sempre eu ressalto? Os sintomas, quando que você deve procurar seu médico? Primeiro, se você sente algum nódulo, algum carocinho na mama, se você sente inchaço, dor, alguma irregularidade, se vaza alguma secreção semelhante a um... como se fosse um leite, né? Mesmo que você não esteja amamentando, se embaixo da sua axila aparecer algum caroço, ou alguma alteração que você nunca tenha percebido nas suas mamas, deve procurar uma ginecologista. Não só focando nas mamas, propriamente ditas, mas o exame ginecológico geral da mulher, que inclui o preventivo. A partir do momento que a mulher inicia o namoro, né? Começa a ter relações sexuais, é muito importante procurar o médico ginecologista para começar os cuidados da sua saúde ginecológica, tá bom? Aqui na clínica, então, a gente faz a coleta do preventivo, fazemos o ultrassom transvaginal, o ultrassom de mamas, e para aquelas que estão planejando engravidar, também a gente tem cuidados com o seu bebê, ok? Então, esse mês, estaremos aí focando, principalmente no outubro rosa, e o cuidado com as mamas e a saúde em geral. Toda vez, agora uma ideia para perguntar para a senhora, uma pergunta que é bem interessante para as nossas amigas que estão nos acompanhando. Mesmo que a pessoa esteja bem, em saúde legal, qual que é a recomendação para procurar um médico especialista, no caso, especialmente as mulheres? Então, geralmente a rotina é feita uma vez ao ano, mesmo que não esteja sentindo nada. Lembrando, nem sempre um nódulo na mama é câncer, porém, nem todo câncer de mama é proveniente de um nódulo, porque temos outros sintomas, como eu falei anteriormente. Então, assim, o ginecologista, a gente é o médico geral da saúde da mulher, então você pode vir, que a gente vai fazer exames de sangue, check-up, e focando principalmente na sua saúde, cuidados com a mama, o útero, ovários e a saúde em geral. Obrigado, doutora. Obrigado, Ana. O melhor cuidado sempre é a prevenção, o melhor remédio sempre é a prevenção. Mais informações na descrição do vídeo, como a gente já falou para vocês. E obrigado, meninas. Obrigado para você que nos acompanhou, de onde quer que você esteja nos assistindo. aproveite essa grande oportunidade do Em Vida, porque vale a pena. E a gente já preparou no link dessa live também, na descrição tem um link com uma reportagem completa, com todas as informações que você precisa saber. A gente fica por aqui, mas volta a qualquer momento com muito mais informação.